Oi gente, começando mais um vídeo e o vídeo de hoje é de marmita. Muita gente tem dificuldade assim de continuar na dieta, sabe, de ter foco, de ter motivação. Sabe que uma das coisas que ajuda no foco é ter um planejamento e organização do que você vai comer na semana. Eu já fui aquela pessoa que começava a dieta, parava várias vezes, que não tinha foco, que sabe, não conseguia assim levar por um longo período. Então assim, uma das coisas que me ajudou na hora que eu decidi, agora eu quero resultado, agora eu quero fazer tudo certinho. Então assim, o que me ajudou a continuar a ter essa motivação foi assim preparar a minha refeição da semana. Não tem jeito certo, não tem melhor, pior assim pra organizar. Tudo vai depender de como é a sua rotina e tudo vai depender do que vai deixar prático pra você. Durante uma fase da minha vida, eu precisava preparar um montão de comida e congelar. Eu queria que durasse lá uns 15 dias, então eu preparava as refeições, fazia um monte assim e eu congelava. Hoje em dia, eu não preciso mais disso. Hoje em dia, eu passo uma quantidade pra durar 3 dias na geladeira. Então assim, não tem necessidade de fazer aquele batalhão de comida. Então é por isso que assim, você vai fazer do jeito que a sua rotina pede que seja. Eu gosto de fazer a minha organização assim, primeiro eu vejo o que eu quero comer na semana. Ah, o que eu tô com vontade? Ah, essa semana eu quero comer qual legume? Essa semana a minha vontade de proteína vai ser qual? Eu vou fazer uma carne, um peixe, aí meu carboidrato, qual que vai ser? Eu vou comer um arroz? Eu vou comer um macarrão? Eu vou comer uma batata? Então eu pego e eu anoto ali o que vai ter no meu cardápio. Depois que eu anoto, eu vou fazer uma lista de compras. O que eu tenho em casa? O que eu preciso comprar? Faço todas as compras, aí tem uma coisa que eu chamo que é pré-organização. Essa pré-organização é o dia que eu lavo e higienizo os legumes, eu pico as coisas, eu deixo tudo meio assim, que num jeitinho, sabe? Porque na hora que eu vou colocar a mão na massa, vai facilitar nesse dia. Eu almoço e janto? A mesma coisa. Então o que eu preparei pro almoço, eu vou jantar. Eu não enjoo de comer a mesma coisa, sabe? E pra quem enjoa, você pode modificar o cardápio, você pode fazer uma carne pro almoço, um frango pro jantar, um macarrão pro almoço, um arroz pro jantar. Você pode variar, né? Se você enjoa, aí o importante é você fazer o jeito que você gosta, sabe? Que vai te ajudar na motivação. Se você tá chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreve. Para tudo, já se inscreve pra você ficar por dentro de todas as novidades que eu postar no canal. Eu amo falar aqui de vida saudável sem neura. Se segue também no meu Instagram, que é drica.olive. Bora então, conferir os ingredientes, o passo a passo, bora! Eu vou usar 6 tomates sem pele, eu já tirei a pele do tomate. Salsinha a gosto, sal rosa do Himalaia e tempero natural também a gosto. Eu vou usar também manjericão, que tava aqui na geladeira, mas o manjericão ele é opcional. Eu vou bater agora os tomates aqui no liquidificador, junto com o cheiro verde e o sal. Vou colocar agora a salsinha. Vou colocar agora as folhinhas de manjericão. Também vou colocar o sal rosa. Agora eu vou colocar uma colher de sopa do meu tempero natural e vou dourar ele na água. Dourar na água é um jeito mais saudável e também econômico de dourar temperos. Cebola, alho, temperinho natural. Agora eu vou acrescentar o molho, que eu bati no liquidificador. Vou levar no fogo e vou cozinhar de 10 a 15 minutos. Agora eu vou fazer o frango desfiado. Anota aí os ingredientes. 1 kg de filé de peito de frango, tempero natural a gosto, pimentão verde e pimentão amarelo. Eu aproveitei que eu tinha pimentão vermelho na geladeira e também acrescentei. Usar o pimentão é opcional. Salsinha picada a gosto. Sal rosa do Himalaia a gosto. Folhinha de louro, que é opcional. E também é a gosto. Eu vou colocar os filés na panela de pressão. Vou colocar agora a água e a quantidade suficiente pra cobrir os filés. Eu vou colocar agora a folha de louro. É opcional e serve pra dar um gostinho especial no frango. Eu também tenho em casa a gengibre em pó. Eu vou colocar um pouco também do gengibre pra dar um gostinho. Vou colocar um pouco do sal rosa. E eu vou jogar um pouco da pimenta caiena. Eu vou cozinhar o frango na panela de pressão por 30 minutos. Eu começo a contar os 30 minutos assim que a panela começar a chiar. Quando ela começar a chiar, aí eu começo a contar. O frango já cozinhou e agora eu vou desfiar o frango. E pra desfiar é muito fácil. Eu espero a pressão sair da panela. Eu abro a panela de pressão. Tiro a água. Tampa a panela. Sacudo bem. E pronto, o frango já tá desfiado. Eu tenho um jeitinho especial de temperar o frango. Eu gosto de colocar metade do frango na panela. Colocar os temperinhos. Mexer. Aí depois eu coloco o restante do frango e mais temperinhos. Eu gosto de fazer desse jeito porque assim o frango parece que fica mais gostoso. Ele fica mais temperadinho. Eu vou temperar o frango com sal rosa, curry, açafrão, páprica picante e o tempero do Guedes. E agora eu vou colocar meu tempero natural aqui na panela e vou dourar na água. E agora eu vou misturar os pimentões aqui no frango. E vou deixar o frango pegar um gostinho aqui dos temperos. Vou deixar por uns 5, 10 minutinhos no máximo. E vou deixar ele aqui no fogo baixo. Já desliguei o fogo e agora eu vou jogar salsinha por cima. Aqui tem 10 unidades de batata doce. E o tamanho da batata doce varia bastante. Tem essa que é maiorzinha, essa que é menor. Vou cozinhar batata doce na panela de pressão por 10 minutos. Colocar água o suficiente para cobrir as batatas. E agora eu vou colocar no fogo. Se você preferir, você pode cozinhar batata doce no vapor. Que cozinhar no vapor, ele é mais saudável. A batata doce já cozinhou e agora eu vou colocar ela no processador junto com sal rosa. E se você não tiver processador, você pode usar o litificador. Você preferir amassar batata com garfo. Vou preparar agora o brócolis e o espinafre. E eu vou cozinhar os vegetais no vapor. Vou deixar mais ou menos 10 minutos aqui no fogo baixo. O espinafre já cozinhou e agora eu vou temperar ele com sal rosa. E vou jogar um pouco de azeite. Então agora o espinafre já está pronto. O brócolis também já cozinhou. Eu vou temperar com um pouco de sal rosa. E também vou jogar azeite. Tudo pronto! Vamos fazer escondidinho. Primeiro eu vou fazer uma camada com um purê aqui de batata doce. Agora eu vou fazer uma camada do frango. Vou colocar agora o espinafre. E por cima do espinafre eu vou colocar o molho. Agora eu vou fazer mais uma camada do purê de batata doce. Prontinho! E agora eu vou levar no forno a 180 graus por 15 minutos. E agora chegou a hora de montar as manitas. Bom gente, essa então é o cardápio de hoje. Eu espero muito que tenha te ajudado. Tenha te dado assim uma motivação, sabe? Esse é um cardápio que eu já postei no canal. Mas aí vocês sempre me pedem pra eu repostar uns vídeos que tem economia. Que vai deixar o dia a dia prático. E esse foi o vídeo escolhido dessa semana. E eu espero que tenha te ajudado. É isso aí! E se você não inscreveu no canal, já se inscreve! Vem se inscrever. Eu já falei, eu amo falar de vida saudável sem neura. É isso aí, gente. Beijo imenso. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!